Gente querida, no dia 31 de maio, a partir das 18h30, eu vou estar fazendo uma palestra sobre gestão de autodesempenho, enfocando três aspectos fundamentais da nossa vida pessoal e corporativa. Ser, aprender e transformar. O grande desafio dessa palestra é fazê-lo compreender o que é que você anda fazendo com aquilo que você sabe. O outro aspecto importante é você perceber que você tem a vida, que você anda plantando, portanto, a nossa vida é uma eterna colheita daquelas coisas que nós vamos plantando ao longo da vida. Mas o terceiro aspecto importante dessa história é que tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você aprende, você estabelece como pressuposto na relação com as outras pessoas. E é daí que vem o fenômeno do transformar. Então, essa palestra, num primeiro momento, eu quero trazer para você elementos extremamente reflexivos e práticos sobre como nós construímos o nosso processo de identidade, como é que nós transformamos a nossa identidade naquilo que são as nossas tarefas do cotidiano, que promovem aquilo que nós estamos chamando de grandes transformações que acontecem na sociedade. Então, o ser, o aprender e o transformar como uma história fundamentada em princípios metodológicos que você sairá da palestra com um novo olhar sobre as coisas e com uma competência muito maior para poder atuar no mundo em que você vive. Paralelo a isso, logo após a primeira parte desta palestra, eu quero fazer uma mesa redonda com três pessoas muito especiais que fazem história porque são, aprenderam e transformaram ao longo de suas vidas. A primeira dessas pessoas é o Denilson, nosso tetracampeão de futebol, comentarista da televisão que fala sobre futebol. Ele tem uma história muito interessante sobre todo esse processo. O outro é o Júnior Cigano, um grande lutador, campeão mundial. O Júnior Cigano tem uma história muito bacana também de superação, de aprendizagem e de transformação. E, sentado à mesa junto conosco, estará também o Guilherme Giovanoni, do time de basquete de Brasília, Brasília, pessoa de uma excepcional qualidade de vida, um jogador fabuloso. Estes três vão também contar um pouco da sua vida em função desses três temas, ser, aprender e transformar. Então, eu quero te ver lá no dia 31 de maio. Assista à palestra, participe desta mesa redonda e nós vamos trazer para vocês uma grande possibilidade de um upgrade na sua vida, na sua carreira, nas suas relações sociais e profissionais. Dia 31 de maio, gestão de autodesempenho, ser, aprender e transformar. Eu sou Amero Reis e estarei lá com vocês. Um beijo. Tchau.